E aí pessoal, hoje eu voltei com a quinta e última parte do resumo do volume 14 da Light Novel de Como Desse o Garnanica Eu sou Juliana E sejam todos bem-vindos ao Sol para Animes Aproximando o fim do mundo, Judge recebia um relatório mais horrível que os outros Os delírios de grandeza do homem levaram o mundo à destruição Mas Potmas era o único indivíduo que poderia ter uma chance de resolver a situação que ele próprio criou Por isso Judge não poderia executar Potmas O país de Judge foi amplamente poupado de ataques dos dragões Provavelmente por ser proibido o uso de energia MA Por essa razão, ele estava sendo elogiado e chamado de homem sábio E como líder precisava tomar uma decisão, mesmo amarga Sobre o destino da humanidade As pessoas na sala de conferências abaixaram suas cabeças Judge levantou a cadeira e foi até a janela Aprova de bala e começou a bater sua testa contra ela Enquanto batia sua cabeça, ele gritava que ele não era um sábio Mas sim um tolo sem vergonha Ao ser pego por Dastrudia Mesmo sendo o seu clone Potmas Propôs o método de salvar o mundo Oferecendo o que a deusa Sariel chamou de sacrifício Seu clone estava em processo de preparação da tecnologia necessária A deusa havia armazenado uma grande quantidade de energia Que era forte o suficiente para repelir dragões Eles iriam extraí-lo da deusa Desmontando ela E sugando para o mundo Para substituir a energia MA perdida Era claro que esse método não salvaria realmente o mundo Podia até mesmo acelerar a destruição do mesmo Como Janshi não percebeu sua intenção Ele iria enganá-los até o fim E roubar a energia da deusa também Enquanto os oriços do mar flutuavam no ar E uma enorme pirâmide flutuava no meio A quantidade de energia que ele precisava para um oriço do mar Como nem a rainha Tarakta havia conseguido derrotar um oriço do mar E parecia que ele era especializado em ataques A distância Shiro mandou Fúria e os dois exércitos fugirem Por serem alvos fáceis Merazof e seus exércitos resistiram aos ataques dos elfos E recuaram em segurança Fúria e Sofia lideraram a retaguarda Cortando os elfos antes que eles recuassem As aranhas marionetes estavam lutando com os robôs Com um velho familiar Shiro então ativou o teletransporte Através dos clones de batalha Montados pelas aranhas fantoches E evacuou todos eles em segurança Com um velho, o reboque Enquanto Shiro se preparava para levar a luta a sério E contudo a pirâmide deu seu primeiro passo Um dos cantos começou a brilhar Parecia uma arma de movimento Depois de um tempo A luz formou um feixe de laser denso E disparou direto para ela Usando a dimensão paralela Ela fez o laser voltar para a pirâmide Mas como ela esperava A pirâmide tem uma barreira Ao ser atingido o laser Ricochetearam em barreiras E se ramificaram em todas as direções Cada pedaço de luz espaiou Vaporizando tudo o que atingiu Shiro então resolveu afundar ele Antes que disparasse novamente Primeiro ela olhou rápido para ver o que Iris estava fazendo Ele olhou por um momento Mas Fúria o estava levando embora Ela começou a abrir outra dimensão Rachaduras apareceram no espaço acima Onde as pirâmides e os oriços do mar flutuavam Ele se espaiou em forma de uma telha de aranha Cobrindo o ar sobre a vila dos elfos Então vários olhos espiaram pelas frestas Todos olhando para a terra Esse era o seu clone Usando o mal olhado da gula O enxame de olhos de aranha Assustadoramente rastejantes Desencadeou ataques simultaneamente Devorando a energia da pirâmide E os oriços do mar Eles dispararam fogo anti-aéreo Só que o espaço em forma de teia de aranha Impediu os ataques de chegar aos clones E como sua energia foi drenada Os oriços do mar caíram no chão Esta estratégia de sugar a energia do indivíduo Foi desenvolvida para Ela pudesse lutar contra a gula Afinal até mesmo deuses sem energia Seriam ser normal Ao olhar a irice novamente Ela estava realmente olhando Então ela esperava que ele não encontrasse Um contra-ataque Porque era seu único movimento matador que tinha Enquanto pensava Shiro viu A arma suprema dos elfos se cair E dado o tanto de energia que Shiro sugou Ele era realmente extremamente poderoso Como se quisesse destruir seu sonho O chão se abriu E algo enorme flutuou diante de seus olhos Shiro estava totalmente com raiva E ela esperava que ele estivesse pronto Para pagar o preço Ela realmente iria o destruir Uma criatura que parecia um ovni Apareceu e tentou escapar A vó de Potimas foi ouvida no auge do pânico E ao mesmo tempo Os ataques ferozes de ômega pararam de repente Com os dentes rangendo Ele perguntou o que era aquela coisa Que Ariel chamava de Shiro Ele parecia realmente em pânico Como ela estava gritando Ariel sabia que Shiro havia vencido Quando ela lhe deu uma provocação O ômega Congelado de repente voltou a ação Mas Ariel se esquivou Do golpe que foi claramente dirigido pela raiva Quanto mais Ariel zombava de Potimas Mas ômega ia nela muito diretamente Potimas amaldiçoava Shiro em vão Ariel não sabia que o ego de Potimas Era tão frágil A única razão dele estar sempre no topo Foi porque ele só havia lutado com pessoas Mais fracas que ele Por isso estava sempre atrás de poder O ômega se movia de forma regular E uma broca fechada foi em sua cara Mas Ariel pegou com os dentes Ele fez um estalo desagradável Mas ela colocou a sua força em sua mandíbula E o cortou em pedaços Potimas mandou ela esperar um pouco Dizendo que não fazia sentido Ele se perguntava o porquê dela ainda está viva e curada E como que ela se equiparava a Glória Dentro da barreira antitécnica A Glória havia rasgado o estômago de Ariel Perfurando seu peito Arrancando seu braço E rasgando a sua perna Mas ela tinha se curado Por isso Potimas gritava E se perguntava se ela também havia se tornado um deus Ela não tinha se tornado um deus Estava usando sua nova habilidade Humildade das sete virtudes celestiais O efeito lhe concedia temporariamente a habilidade de lutar com o poder de um deus Ariel só conseguiu essa nova habilidade graças a alma de Shiro Que entrou nela O ex-corpo cerebral Mesmo que usar a habilidade queimasse sua alma em nada Ela não hesitaria em usá-lo Ela agarrou a cabeça do ômega Enquanto ele tentava reviver a broca quebrada E cravada em seus dentes Depois de um tempo Os pedaços martigados foram quebrados Desouvidos em pura energia Ariel enfiou sua mão no corpo do ômega E então ativou a magia dentro de seu corpo E usando o fetiço de magia heresia nível 10 Ele lutou descontroladamente a acertando de lado Ariel ouviu uma fratura sinistra na massa do rosto Quando foi enviada voando para longe Imediatamente ela caiu em pé Preparando-se para o outro ataque Sem esperar uma resposta Ariel perguntou a Potmas Quantas pessoas ele tinha matado para construir a glória Já que a energia é armazenada na alma E ele possuía bastante energia Como ela não podia se dar ao luxo de salvar as almas Iria forçar o caminho usando a gula Render a alma e o efeito do tempo Limitando da humildade Sua mão mais uma vez Atingiu o peito do ômega E sua magia heresia Obliterou as outras almas Dentro de seu exoesqueleto mecânico O ômega convulsionou E parou de se mover completamente Ariel parecia bem Mas por dentro estava uma bagunça Os efeitos da humildade Enfraqueceram sua alma E ela não sabia o que acontecerá Ao desligar a habilidade Ela queria durar até acabar com Potmas A voz de Shiro ecoou em sua cabeça Dizendo que quando ela terminasse Era para ela sair Quando ela saiu A cena diante de seus olhos Era o mais louca do que ela poderia imaginar Para dizer o mínimo As florestas estavam queimando em todos os lugares A maior parte do fogo Veio dos objetos Estéricos gigantes Espalhados pelo chão No centro dessa cena infernal Uma sombra ainda maior se destacou Era um grande objeto em forma de disco Bloqueando o céu Enquanto voava pelo ar Aquela coisa era o plano de fuga de Potmas Foi por isso que ele manteve a calma Com um mundo à beira do colapso Já que queria fugir para outro planeta No entanto O plano de fuga foi retirado por um fio branco Parecia uma mosca presa em uma telha de aranha Shiro era realmente outra coisa Ariel tinha certeza que o corpo original de Potmas Estava no OVNI Ariel olhou em volta Mas não viu Shiro Então ela começou a escalar o fio que prendia o OVNI Ao entrar procurou por ele Vários robôs apareceram Mas eles eram muitos fracos Ela continuou andando em um clone de Potmas A atacou gritando estranhamente Suas feições estavam retorcidas Com medo e pânico Continuando seu caminho Ariel encontrou um velho elfo Dentro de um cilindro transparente Inúmeros tubos foram presos ao corpo do elfo O corpo não se mexia O orador soltou um grito desesperado Infinitas súplicas para ela interromper e parar Porque ele queria viver para sempre Ariel usou magia do inferno fazendo o clone de Potmas Gritar ainda mais Potmas soltava gritos amargos Dizendo que se ele pudesse desvendar o segredo da juventude eterna de Ariel Talvez foi por esse motivo que ele sempre foi malvado com ela Já que ela não envelhecia Ariel se perguntava se realmente existia algum significado para a vida Que Potmas passou escapando da morte Dando adeus ao seu pai Enquanto ele gritava Ela apontou a magia do abismo para ele e ativou Então tudo o que restou foi silêncio O clone de Shiro que monitorava o sistema Lhe disse que a ranhura Para diligente está aberto Imediatamente ela conseguiu preenchê-lo de regra do privilégio Ajustando ele cuidadosamente para não afetar a operação do sistema Além disso ela se forçou a entrar na ranhura recém aberta Agora ela só precisava de mais uma ranhura Quando Shiro entrou no ovni Ariel estava sentada no fim do corredor Brincando com algum tipo de console Sem se virar ela disse que havia acabado Então Ariel mandou Shiro olhar para o monitor em sua frente Nele tinha um experimento de opotiose Usando uma alma reencarnada para se tornar um deus Como Potmas não conseguiu se tornar um deus Com o poder do sistema e com as almas coletadas naquele mundo Ele pensou que tinha uma chance de se tornar um com as almas dos reencarnados Mesmo as chances sendo quase inexistente Ele estava fazendo tal experimento Por isso não queria que os reencarnados Evitassem tomar habilidades para eles E não se adaptassem ao mundo E suas almas mudassem Também havia muitos outros registros de experimentos dele Ela daria uma olhada rápida E depois destruiria tudo Shiro lhe disse que Oka era a única elfa viva Os outros eram apenas meios elfos e quarto elfos Mas não havia mais elfos puro sangue Em nenhum lugar do mundo A presença que Ariel costumava ter estava bem fraca Tanto que não podia se mover no momento por estar sem magia Sua vida havia se encurtado E ela tinha talvez mais um ano de vida Isso se ela ficasse sem lutar Ela disse que deixaria o resto para Shiro A próxima parte agora era salvar o mundo Mas enquanto ela salvaria o mundo Nunca disse que salvaria a humanidade Mesmo o hino contra a vontade da deusa Era a hora de destruir a humanidade E salvar o mundo e a deusa E esse foi o resumo completo do volume 14 Pessoal, espero que vocês tenham gostado E não se esqueçam de deixar o seu like E é isso pessoal E até o próximo vídeo Aqui no canal Tchau 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 Tchau